Depois do grande sucesso do Poema Japi, as ATS e a CIMI lançam especialmente pra você Poesia Japi. Estou curiosíssima porque eu sei que Poema Japi foi um sucesso incrível, inclusive 100% vendido. Agora eu quero saber dessa novidade, senhora. É isso mesmo, até parece uma réplica, né? Os quadrinhos ao fundo e tudo. Sabe por quê? O Poesia Japi é o irmão gêmeo do Poema. O Poema tem um detalhe. De dezembro até agora, vendeu tudo. Não chegamos a fazer lançamento por causa da pandemia e tudo. Mas acima de tudo, porque ele vendeu sozinho um produto de grande qualidade que a Jates trouxe ao mercado. E agora, você que perdeu a chance no Poema, pode fazer o seu grande sucesso agora no Poesia Japi. Antecipes é o lançamento. Terrenos a partir de 360 metros quadrados, com um lazer incrível, segurança, uma portaria maravilhosa. E aqui, na cidade de Itupeva, que é uma das cidades do entorno de São Paulo, onde as pessoas estão mais procurando pra ter qualidade de vida, moradia, tranquilidade e muito próximo de São Paulo. Você tem que sair da grande aglomeração de São Paulo? Tem. Mas você tem que ficar próximo também de uma grande metrópole. E aqui do ladinho, vizinho, Jundiaí, com seus shoppings, toda a sua estrutura. Tudo pertinho. Enfim, aqui, aqui, dentro de Itupeva, você já tem dois shoppings, mais três ou quatro que tem em Jundiaí, ou seja, a sua estrutura está aqui próxima. E mais, morando aos pés da Serra do Japi. Poesia Japi, um empreendimento, o Zates Urbanismo, simil, trazendo o melhor pra você, pra que você faça um grande negócio. Dá pra acessar o site, né? Um investimento fantástico. Site, sim, poesiajapi.com.br, pra você fazer um grande investimento, não só no seu bolso, mas na qualidade de vida da sua família. Zates e Simil, proporcionando o melhor pra você.